Oi, queridos e queridas. Minha mãe tá aqui. Mãe, o que que nós vai fazer hoje? Minha mãe que vai falar o que que nós vai fazer hoje. O que nós vai fazer é a Dom Marinha, Chicozinha. É, nós vai fazer canjicada, né mãe? Aí, porque o leite não entregou hoje. Aí, nós pegou e minha mãe falou, aí vamos fazer um arroz doce, uma canjiquinha. Falei, mãe, vamos fazer canjica. Aí, aquele leite que eu fervi, que ó, tá aqui esfriando. Aí, eu pus a tampa e coloquei esse pano, porque aqui tem muito bichinho, né mãe? Aqui nós não deixamos nada destampado. Aí, minha mãe, eu peguei a panela pra nós colocar a canjica. Agora, minha mãe vai pôr a canjica, né mãe, cozinhar. A Dom Marinha, eu vou ajudar ela, né? Aí, a senhora vai fazer o que agora, Dom Chicozinha? Eu peguei a pôr a canjinha. Sabe pôr a canjinha? É, não tem que ir. Aí, só vai despejar aí, mãe? É, só despejar aqui, tá lá, mãe. Aí, vou filmar só minha mãe por enquanto, que eu tô cansadinha. Tava arrumando uns trenzinhos aqui. Aí, ó, é um... Mãe, hã? Meio quilo. É meio quilo. Mãe, quanto litro de leite, a senhora acha que deu aquele... Aquela tonzinha lá, mas eu não vejo aí não. Quanto, mãe? A senhora acha que... É capaz, deve ser uns oito litros. Uns oito litros, né? Eu só tirei um tiquinho pra mim beber. Você gosta, vai lavar, né? É, vou lavar pra pôr a canjinha. Então, tá bom. Aí, minha mãe tá lavando. Minha mãe lava bem lavadinho. A Dom Marinha, a Chicozinha, esqueceu a panela. Agora, minha mãe já tá pondo na panela. Ela vai pôr o conzinho agora. Aí, eu nem limpei o fogão direito. Eu tava arrumando uns trenzinhos. Aí, eu vou pôr o conzinho aqui pra minha mãe, pegar a panela com ela. Depois que eu vou limpar o fogãozinho aqui. Porque na correria, eu limpo mais ou menos. Vamos ver se a dona Maricotinha tem força, dona Marinha. Ó. A senhora vai pôr o conzinho. É, já liguei. A chama. Foi pra cá, velho. É o dia que a senhora quiser, mãe. Pode ser. Eu faço assim. Ah, é assim, ó, né? É, é por causa do cabo. É. Aí, mãe, deixa quantos minutos? Eu deixo até ficar com o conzinho. Sempre não uso. Marca a hora. Ah, só gosta de pôr no fogo baixo? Porque a panzinha, assim, fica mais conjidinha. Ah, então eu vou baixar pra senhora. Aí, abaixei. Ei, mãe, agora nós temos que esperar o quê? Cozinhar, né? Nós temos que esperar a cozinhar, né? Aí, a hora de cozinhar, aí... Eu tô rindo aqui da minha mãe. Eu tô filmando ela. Nós desgarrou a rir. O que que é, dona Marinha? É pra falar. Aí, agora, deixa cozinhar, né? É, depois nós... Bem cozinhar, vai pra no leite devagar, pra engrossar, né? É, depois nós volta, nós mostra direitinho, né, mãe? Aí, se eu quiser pôr um... Depois põe a hora que tiver. Já na hora que tiver temperando, já. Não, mas... Ó, então, mas nós não vai mostrar temperando, tudo arrumadinho? Então, vamos depois, vamos mostrar, uai. Ei, mãe, a senhora falou que vai ter que tirar um pouco do leite? Porque o leite é muito pra canjica. Leite é muito, aí tira um pouco. Ah, tira um pouco. Vou pôr aqui, ó. Nesse capão. Opa, pra ver se não tem um cistinho da luz. Mãe, então a senhora tira aqui pra mim, que eu tô filmando com a mão. A senhora tira, né, dona Marinha? Porque a senhora tira o tanto. Minha mãe vai tirar o tanto do leite. Então, é bom que ela trabalha também. Ela gosta de trabalhar, tadinha. Aí depois que pisar, coloca pra trás, né? É. Aí, esse forro aqui da mesa, eu deixei pra trocar por último. Por enquanto, tá amarelo aqui ainda. Porque eu ainda tô arrumando os trens ainda. Quer, mãe? Aí, minha mãe vai tirar pra nós pôr lá, você vê, né, mãe? Pra poder pegar e... É. Aí, eu vou, pus o litificador aqui e vou lhe pegar pra vocês verem. Aí, minha mãe tava falando que, ó, eu vou gastar um saquinho de amendoim. Ele é torrado. É 10 e... 10 e 25. Não sei, não sei. Tem o torrado, torrado e moído. Aí, meu neto mandei o Maxel comprar e ele trouxe o torrado. Já tá bom. Senão, eu tinha que torrar e tá muito calor, né, mãe? Aí, minha mãe quer que eu bata um pouco, aproveitar o leite. Você já papou o tacho lá, mãe? Mãe, deixa que eu ponho. Aí, coloquei o leite aqui pra minha mãe. A canjica já tá cozida, ó. Aí, minha mãe que vai falar a hora que põe. Porque é ela que sabe a hora. Agora, eu vou bater o amendoim. Agora, Dô Marinha, o que a senhora vai fazer, Chicozinha? Vou passar. Ah, pra cá, né? Nossa, a canjica da minha mãe é uma delicinha. Já liguei o fogo. Olha lá, ela vai pôr tudo, né, mãe? É. Mãe, a senhora quer ajuda? Ok, eu já tô despejando. A senhora fala que não ajuda o maricotinho. Eu fico medo de queimar, Chicozinha. Minha mãe fica tentando, querendo fazer as coisas, eu tenho que deixar. Nossa, vai ficar uma canjica. É canjica de... Canjicada, né? É, canjica amarela, né, mãe? Essa é da amarela, né? Tem a canjica branca e amarela. É, a canjica amarela com amendoim, a corrente de cachorrinho aqui, que não dá pra ser. Aí. Aí minha mãe pôs tudo, ó, um saquinho. É, fazer sem... É, nós já fez sem amendoim, ficou antes ele sim, mas com amendoim eu acho melhor. Aí minha mãe volta pra mexer, por enquanto colocou só a canjica, não pôs açúcar, nem nada, ainda não. Aí eu vou pegar aqui o litificador, pra mim pôr o amendoim dentro dele. Agora eu vou botar esse leite aqui, com o leite eu vou bater o amendoim. Peguei o litificador, já liguei ele, então eu vou botar agora. Aí, de tanto que... Peraí. Aí minha mãe vai pôr... Vamos pôr o leite primeiro, mãe, porque senão fica no fundo. Aí não demora a bater. Eu vou pôr aqui só na hora de tanto que pode pôr. Ó. Dá, só pra bater. Aí, agora pode pôr o amendoim, mãe. Minha mãe vai pôr o tanto do amendoim, aí eu coloquei esse tanto de leite só pra bater. Aí agora minha mãe vai pôr o amendoim. É porque se pôr o amendoim primeiro, mãe, às vezes ele fica lá nos ganchinhos, né? Então é bom. Agora eu vou tampar. Vai bater o saquinho em tudo, né? Ou não? Não precisa, não. Ah, minha mãe disse que não precisa, não. Não vai fazer do saquinho em tudo, não. Não, se você fizer, mas não precisa. Não, mãe, não precisa, não. Agora eu vou bater, ó. Tá vendo, ó? Esperar bater bem batidinho, logo, ó. Agora eu vou ver se tá bom. Ó. Tá bom, mãe, ou não? Só quer que pegue uma colher e apoiar? Ah, mas tá bom, né? Tá bom? Então vai, vai, sobrou esse tanto aqui, ó. Minha mãe se não precisa de pôr, então agora nós vamos pôr lá. Vai pôr lá agora, mãe? Deixa eu dar um prazer. Ah, não é pra pôr agora, não, né? Não, temperar lá primeiro. Pois é. Hein, mãe? Não vai pôr o amendoim agora, não? O que que você quer temperar? Pôr o açúcar primeiro? Pôr o açúcar com uma pitadinha de sal. Ah, pra depois pôr o amendoim, ó, por último? Então logo nós voltamos pra mostrar, né? Deixa eu ferver primeiro pra pôr o açúcar também. Ah, tá. Então, agora eu ia fervo. Ó, minha mãe esquecei. Mãe, a cuia esquentou a mãe aqui, ó. Nós deixou, ó, fia. Ah, era eu que era pra pôr, esqueci. Eu pus o prato, porque eu gosto de pôr um prato assim, ó. Ó, tá vendo? Pra não sujar o fogão. Agora tem que esperar ferver, né, mãe? Mãe, o que que tem que fazer? Deixar ferver bem pra engrossar um pouquinho. Ah, tem que deixar ferver bem pra engrossar um pouquinho. Ah, então não pode pôr agora, não. Nós vamos deixar o leite ferver bem mesmo pra engrossar. E a canjica que já tá dentro dele, né, mãe? Só que não pôr o açúcar, não pôr nada ainda. Levanta a canjiquinha, dona Maricotinha. Dona Marinhela, ó. Então, nós vamos deixar engrossar, logo nós volta pra temperar, né, mãe? É, mãe. Minha mãe tá ali mexendo com a mãozinha na cintura. Mãe, o que que você tá comendo? Minha mãe tava comendo minduinho torrado, e eu ia no celular dela. Gostoso até, ó. Bem torrado. Você pode comprar ele torrado, torrado e moído. E você pode torrar em casa, só porque em casa dá mais trabalho, né, mãe? Nossa, que é o calor. Nossa, que é o calor. Nós... É. Hum... De alicinha de canjica, de comer de tarde, né, mãe? Sim. Quando nós faz, nós fazemos a taxadinha, né, mãe? Porque todo mundo come, né? E sobe, ó. Olha lá, João Marinha. De cozinhar com a mão na cinturinha. Mãe, demora uns 5 minutos ainda? Ah, 10 minutos. Ah, 10 minutos ainda? Hã? Deixa eu mostrar. Hum, tá fervendo, hein, mãe? Tá, deixa eu dar uma engrossadinha, né, ficar mais grossinha. Aí, ó, o amendoim engrossa mais. É, ele já tá engrossando, ó. Olha aqui. Hum, nossa, ficou o amendoim. Hum, que delicinha, mãe do céu. Tá. Agora só vai temperar, né, mãe? Sim. Ó, já tá fervendo. O que que você vai pôr, mãe? Uma pitadinha de sal. Minha mãe colocou uma pitadinha de sal. Açúcar só pega lá, dona Marinha. Vou mexer com a senhora até só ir lá pegar. Só não vai porvar, não? Minha mãe põe... Minha mãe porve assim. Ela põe numa coelhazinha. Aí, aquela, da coelhazinha, aquela porga. Ela não pega a coelhazinha aqui, ó. Hum, que cheirinho, mãe, que tá... Tá bom, mãe? Aí, vou mexendo aqui pra minha mãe até ela ir lá buscar açúcar. Ai, que cheirinho gostoso. Tô precisando esperar pra mim comer, mas vou esperar esfriar porque tá quente demais aqui. Aqui na mesma hora que tem chuva, tá quente. O amendoim dá vazio. Aí, minha mãe vai pôr primeiro. Deixa eu pôr, mãe, pra senhora. Fica aí pra pôr tudo. Aí, eu pus nessa buzinha aqui. Olha o que vocês vêm, minhas queridas. O amendoim batido. Eu pus o que é melhor porque eu fiquei com medo de chegar no meu litificador aqui perto da... Tamo, do fogo. Aí, minha mãe vai rapar agora. Hum... Minha mãe já colocou o amendoim. Ai, que delicinha, mãe. Que cheirinho gostoso, dona Marinha. Hum... Uma taxada de amendoim, minhas queridas, ó. Que cheirinho gostoso. Deixa eu mexer na senhora, mãe. Ô, desculpa. Atenção ali, pôr vazinha aí. Vou mexer aqui pra minha mãe, que a minha mãe vai buscar... O... O... É... A canjica, ela é fácil de fazer. Não é difícil. Ainda mais quando a gente compra o amendoim já torrado e moído. Agora, quando torra o amendoim, é mais difícil. Porque a gente tem que torrar, né, mãe? Esperar esfriar, escascar ele. Ó, a tela aqui do celular tá embaçando com o... Com a fumaça. Minha mãe já tá fazendo açúcar. Aí... Aí... É, é porque eu tampei. Minha mãe tava caçando a faca, não tava achando. Eu tampei, põe... Eu lavo os azios pompando. Ó, já tá engrossando. Hum... Aí, depois que põe açúcar, espera mais quantos minutos engrossar, mãe? Ah, ó, que tá feio. É vendo que só põe açúcar? Aí dá uma misturada e tá pronto? Hum... Mas já tá grossinho, ó. Tá feio, bebê. A açúcar... É engraçado que a gente fala assim. A endurecer... A canjica, depois... Sempre... Ficar com ela muito tempo, ela vai endurecendo. Ficar com a canjica firme. Como que é? Não entendi, Dô Marinha. Olha aqui, Dô Maricotinha. Sempre põe açúcar, quando deixar ferver muita... A canjica dá uma endurecidinha, a gente tem que não deixar... Ah... Eu já ponho assim, açúcar, ó, que ela tá fervendo bem mesmo, porque aí ela não... Senão ela fica firme. Ah, ela fica firme, não é mulher, assim. Entendi, Dô Marinha. Eu deixar que ela tivesse fervido, eu põe... Ah, a hora que tiver fervendo, supe tanto que a senhora põe, né? A açúcar. Então, não vai esperar, né, mãe? Aí, ó, já tá começando a bobear. Bobear, né? Que é, mãe? Bobear. Bobear. Ai, meu Deus. Bobear bobear. É, bobear. Tá vendo? Já tá meio grossinha, olha que belezinha. Hã? Ela geladinha, né, mãe? Sim. Minha mãe tá dando uma mexidinha, né, mãe? Ainda não tá bom ainda não. Tem que esperar mais... Quantos minutinhos, Dô Marinha? Deixa ferver bem mesmo. Ah, deixar ferver bem. Então, tá fervido bem, não. Olha aqui, minha mãe segurando açúcar. Eu tô filmando com o celular o contrário. Tem hora que tá assim, meio coisando, mas, às vezes, é porque eu tô apanhando dela ainda, viu? Minha mãe segurando açúcar aqui, tá desmexendo. Mas eu vou deixar. Ela acha bom, né, mãe? É. Ela acha bom mexer, né, mãe? Bota fazer as coisas, né? Eu podia ter filmado com a câmera do jeito que eu tava mesmo. Tem hora que dá um... Aí, ó. Dá um negocinho, mas não sei o que que é. Mas acho que é normal. Depois vai ver isso. É igual minha mãe falou. Ela gosta de tá mexendo nas coisas. Tem que deixar. Pai, tem hora que faz assim, não é? Não é mal a câmera ficar assim, não. Aí, ó. Minha mãe já vai temperar. Hã? Eu vou bater um café frio. Ah, tá. É, agora minha mãe já vai pôr só açúcar, né, mãe? Já colocou o amendoim, o sal. É, já foi. Agora ela vai botar só açúcar, ó. Hum! Delicinha. Agora ela porva. Pra depois ver se precisa de mais. Ai, mãe. Pode mexer, Dom Marinha. Vou deixar ela, porque a Dom Marinha não deixa eu fazer nada, não. Ela é exibidinha, ela quer fazer tudo. Agora ela vai porva pra ver se tá bom de açúcar. Tá bom, Dom Marinha? Eu tenho que pôr mais. Eu pôr mais um pouquinho. Ah, ela vai pôr um monte aqui. Eu gosto de dar assim mais um salsinho. Hã? Eu gosto de dar assim mais um salsinho. Eu gosto muito doce. Não, doce demais. E eu já gosto dela mais pro lado um pouquinho de açúcar. porque minha mãe gosta mais um salsinho. Eu pego uma colher agora e pôr. Vou pôr lá pra mim ver. Aí, ó. Minha mãe já gosta mais um salsinho. Eu não gosto tão de salsinho. Eu gosto mais um pouquinho de açúcar. Deixa eu ver. Sim, sim. Não, mãe. Eu deixo de ficar doce. Não, mãe. Agora tá bom. Hum! Agora ficou do meu gosto. Ficou. Não ficou em salsinho do jeito que você queria? Não, Dom Marinha? Não, eu pôr em cada seis mesmo. Eu não faço do meu gosto. Mãe, o que que é? Eu gosto dela mais um salsinho do açúcar, né? Hum! Aí eu faço ela mais docinha, fica doceira. Você, eu não gosto assim. Ah, eu não gosto dela muito de salsinha, não, mãe. Eu gosto mais de sentir o gostinho do açúcar. Não demais, mas assim... Mas ela ficou gostosa. Ficou. Não ficou gostosa, não. Não ficou não. Ficou doce demais, não. Ficou gostosa. Porque a minha mãe gosta mais de salsinha, pra vocês verem, ó. Gosto é gosto, né, mãe? Hã? Eu sempre faço assim mais doce um pouco do que eu gosto, porque eu gosto muito assim de salsinha. De salsinha, né? É. Eu não gosto... Porque tem gente que gosta doce demais. Aí, mãe, vai da pessoa. Se a pessoa quiser bem mais doce, faz. Se quiser em sals, faz, né, mãe? Mãe, já tá pronto? Então, peraí, mãe. Eu vou desligar o fogo. Então, eu vou desligar o fogo aqui pra dona Marinha. Que é esse aqui, ó. Aí, peraí. Hum, olha que delicinha, minhas queridas. Vou... Olha aqui pra vocês verem, ó. Então, eu vou desligar o fogo. Desligou. Hum! Mãe do céu. Ó. Aí, a hora que esfria, dá mais uma... Ela fica mais grossinha, né, mãe? É, sim. Nossa, eu gosto assim, ó. É. Hein, mãe? Hoje mostrou mais a senhora, porque igual eu tava rumando os trenzinhos e cansei demais. Falei, hoje vai filmar só minha mãe. E aí, só gostou de fazer a canjiga ou da maricotinha? Marinha? Eu falo maricotinha, marinha? Você, eu gosto muito de fazer nas coisas. É mesmo, né, mãe? Minha mãe gosta de fazer bolha, esses trens. Mas depois nós tava... Eu e a senhora, esses dias pra cá, nós tá pesteada, né? Mãe? Não. Nossa, mas minha mãe tá dando uma pesteza. Mas nós quer fazer muita receitinha, né, mãe? Não vai fazer devagarzinho, né? Eu ainda tenho que fazer o dote figo, né, mãe? É. Nossa, eu peguei três vezes no pé e nós não fizemos, hein, mãe? Só quer... O que você quer falar no vídeo que eu vou encerrar, dona Marinha? Ah. Agora é só lá dar... Deixa que eu ponho lá pra senhora, mãe. Agora é... Vamos pedir, né? Porque eu disse que... Ó, gente. Ajuda a Cátia. Se eu ajudar a Cátia, tá me ajudando também. Porque eu desejo pra ela muito... Muito bem pra ela. Ela sempre me ajuda muito. Ainda mais agora, depois que eu tô assim... Mais doente, né? Não, mãe. Mas ela tá bonzinha, mãe. Deus é bom. Não abandona a senhora, não. Pra nós duas, né, mãe? É. 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 Mas as... É. Trabalhadeira, né? É, mãe. Minha mãe também foi muito trabalhadeira, né, mãe? Falando que minha mãe tá bonitinha com o cabelinho solto. Aprende o cabelinho, mas o cabelinho dela tá bonitinho. Ah, pois é uma diandeminha. Então, até o próximo vídeo, né, mãe? É. Se Deus quiser. É. Se Deus quiser. É.